Aqui tá as canas roxas, essa cana tem tanto caldo, tão boa, ali tem mais, ali tem mais, ó, no chão. Essa aqui, diz que chama cana caiana, aqui tem um pé de mamão também, outro pé de mamão tá cheio, tem bastante mamão, né? Aqui tem um pé de araçá, ele dá bastante araçá, ali tem um outro também que dá bastante araçá. Esse é nascido aqui, é bicho, né? Frutinha, os passarinhos comem, amora também, né? Produz, os passarinhos comem, olha, tem uma madurinha, que lindeza, ó, pra vocês verem. Daqui a pouco falem aqui que o bichinho comeu ele, essa aqui é a cana caninha, dizem que serve de remédio, medicamento, essa pequenininha é caninha. Aqui tá, né, a roxa que eu falei com vocês, é, que a gente cortou pra poder desocupar ela. Ela era aqui, era uma moita, era um pedacinho que eu plantei, ela tá brotando de novo, ela vai dar mais cana. Lá tá o pé de mamão que os passarinhos estão se deliciando, dos mamão maduros, eles adoram. Ó, deixa nada, só cai a casca no chão. Aqui também tem mais mamão, tá vendo? Mais mamão madurando, os passarinhos vão fazer a festa. Aqui tem bastante cana, aqui é outro quintal, esse aqui é o quintal de cima que eu costumo falar, tá vendo? Aqui, aqui foi onde eu arranquei as batatas, aqui tem a palma, ela vai crescer, um dia eu vou comer palma, nunca comi. Aqui tem alguns tipos de batatas plantadas, eu arranquei algumas, eu acho que tem uma roxa lá, que vai dar pra mostrar pra vocês, a roxa. Esse aqui é o pé de rosélia branca, aqui eu plantei a baunilha, tem várias plantadas, né gente? Um pé de condessa, ali é o pé de cajamirim, carregado de cajamirim. Esse aqui é a carqueja amarga, que tem a doce ali plantada, mas essa aqui é amarga, caramba. Esse aqui é um pé de maçã de pobre, ou jujuba. Aqui é o pé de laranja, laranja de serra d'água, pensa na laranja, boa, boa. Mais um pé de ameixa, a cenoura baroa, que restou, eu já colhi bastante baroa. Mais um pé de laranja, que ainda não vingou nenhuma, não sei o porquê. Esse aqui é um pé de cajarama, ou falso guaraná, né? Nasceu aqui, veio da vizinha. Aqui, que tá os açafão que eu não vou colher. Tá os inhame japonês. Olha o tamanho, tá saindo da terra, mas eu não vou colher. Aqui tá as mandiocas, mandiocas que eu já colhi. Algumas, aqui tá todo o material que foi cortado, limpado. Eu plantei nessa área aqui, o girassol, pra as jandainhas. Lembrei, o nome dela hoje, hoje é jandainha. Jandainha. Aqui eu joguei a semente da abóbora. Vai nascer abóbora pra encardir um pé de fruto. O subiá, ele sofreu com a mudança. Eu mudei ele, ele sofreu, mas o subiá vai sobreviver. Aqui tem um pé de caqui, ó, gente. Ele tá dormindo. Ele tá em dormência. Daqui a pouco ele brota todo. Aqui tá o cará. Plantado é o cará moela. E tem também o cará barbado, viu? Gente, ele é o chuchu, foi podado. E está crescendo. Aqui tem um pé de jabuticaba híbrida. Híbrida foi plantada agora, né? Aqui é o maracujá doce. Que eu mostrei no outro vídeo. Mas eu colhi os maracujás. Então acaba, né? Eu comi eles. Só tem um. Ah, o melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Isso nasce aqui. Aqui é um pé de manga ouro. Mas o coleguinha cortou o pé de manga. Veio limpar o quintal, cortou o pé de manga. Mas ele está brotando. Aqui é o outro araçá. Que eu falei pra vocês. Nasceu. Eu deixei. Aqui ele tá produzindo. Ele é bem azedo. Mas é muito gostoso. Mesmo. Gostoso mesmo. Aqui eu não sei qual a alma penada. Veio que cortou o meu pé de mamacadela. Porque se eu limpei tudo. Deixei o pé de mamacadela. Se não for funcionário, né? Da bendita prefeitura. Não é mais ninguém. Mas ele tá brotando. Meu pé de mamacadela. Esse aqui é um pé branco. Que o meu colega me deu. A muda tá plantada. Ali é andua. Vejam andu. Esse ano eles estão fracos. Porque não tem chuva. Vejam andu. No chão tá. Todo o material que eu limpei lá. Onde eu ia plantar. Montou tudo, 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 tudo. No meu quintal não tem fogo. No meu quintal não entra produto químico. E também não entra adubo químico. Em hipótese alguma. Aqui eu plantei feijão batateiro. É o jacatupé. Ele vai nascer. Ainda não nasceu. Aqui é muito pezinho de mamão. Esse aqui tá com preguiça de produzir. Aqui tá. A gengibre. Aqui. Ah, é o girassol batateiro brotando. Eu não colhi. Ele já tá brotando. Aqui é muito quente. Ele, ele brota muito cedo. É girassol batateiro. O tupinambo. O pé de pimenta do reino. Lá vai saindo. E as flores. Eu gosto de pintar as flores. As flores. O cravo engana o nematóide. E engana a borboleta. Gente, eu vi a lagarta. Gente, eu vi a lagarta. Eu vou achar a lagarta. Fugiu a lagarta. A lagarta. Essa queimadeira, gente. E eu mostro pra ver pra vocês como que ela era bonita. Se eu achar ela, eu filmo de novo. Viu? Cheia de pelo. Eu acho que aquilo deve queimar até a alma. Será que o passarinho comeu ela? Os passarinhos aqui. Os passarinhos aqui. Pra perdoar nada. Perdoar nada. Ah, gente. A lagarta. Perdi. Perdi a lagarta. Eu deixei ela aqui. Vou buscar o celular. O passarinho daqui já. Papou. Papou a lagarta. Que eu ia mostrar pra vocês. Cheia de pelo. Esverdeada. Linda. Linda, linda, linda lagarta. É isso. Eu fico aqui nessa roça. Aqui é o poejo. Poejo acabou. Cebolinha. Alfavaca. Cebolinha, cebolinha, cebolinha. Alfavaca. Aqui tem mais. Cravo é outro tipo. Não é aquele. Esse é menor. Outro tipo de cravo. Esqueci o nome científico. O alho poró. Tanchaxi. Salsa. Salsa. Hortelã roxo. E aí? E aí? Tchau.